Música Obrigatoriedade de placas maiores e refletivas em motocicletas é adiada para o dia 1º de abril. Depois do dia 1º de abril, quem não estiver com o novo modelo da placa pode ter a moto apreendida, além de pagar multa. Mulheres que moram em bairros periféricos de Manaus estão tendo a chance de se prevenir do câncer de mama e de colo de útero. Em quatro meses, mais de 14.600 mulheres já foram atendidas e ainda nesta edição, um benefício pouco conhecido. Quem não concluiu o ensino médio pode aproveitar a pontuação do Enem para requerer o diploma. Isso e mais, agora no Jornal da Cultura. Música Olá, boa noite pra você. O Conselho Nacional de Trânsito adiou para abril a exigência da placa refletiva para veículos novos. As motocicletas têm ainda que mudar o tamanho da placa dentro desse mesmo prazo. Segundo o Detran Amazonas, a resolução do CONTRAN visa exclusivamente a identificação e segurança dos condutores. Com essa placa a visibilidade é maior, ela aumentou bastante, ela sai de 13.6 para 17 na altura, então ela tem um tamanho bem maior do que a anteriormente praticada. Mas o Detran só vai mudar para os veículos fabricados, vai utilizar para os veículos fabricados a partir de 1º de abril e para as mudanças de município. Algumas empresas que comercializam placas de veículos ainda não disponibilizam do novo modelo. Porém, quem quiser se antecipar, poderá encontrar a nova placa no próprio Detran, ao custo de R$ 42,20. Depois do dia 1º de abril, quem não estiver com o novo modelo da placa, pode ter a moto apreendida, além de pagar multa. Nós daremos a condição de corrigir o problema na hora de uma abordagem. E se não for sanada naquele momento, ele tem que ser recolhido. Então o veículo será recolhido para que ele faça a correção devida já no parqueamento do Detran. Multa não existe? Existe a multa porque ele vai estar com a placa fora do padrão. Ele está com uma placa em desacordo com a legislação. Ele é enquadrado numa infração de R$ 127,00, com pontuação também na sua carteira. Nesta quarta-feira, foram registrados atrasos e cancelamentos de voos nos aeroportos do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, devido às más condições meteorológicas. Mas o mau tempo não mudou a rotina do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Mês de janeiro, a alta temporada para o turismo lota os aeroportos. Mas o sonho das férias perfeitas pode se transformar em pesadelo com o atraso e cancelamento de voos. Até agora, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, mantém em ordem pousos e decolagens. Das 46 saídas previstas, nenhum cancelamento foi registrado. Tivemos 46 operações de aeronave pousas e decolagens, desde meia-noite até agora, e apenas dois voos tiveram atrasos, inferiores a uma hora, o que é considerado muito normal dentro dos padrões da equipa em freio. Dona Maria do Socorro Ferreira teve sorte nos aeroportos. Ela estava no Rio de Janeiro, curtindo as férias com os amigos, e garante que a viagem foi só diversão. Eu estava de férias e não teve nenhum contratempo. Foi tudo bom, foi tudo bem a viagem. Veja ainda nesta edição as opções gratuitas para alegrar as férias da criançada. E já no próximo bloco, você fica sabendo como o Enem pode facilitar a conclusão do Ensino Médio. A gente volta já. É muito bom ouvir alguém dizer que te ama, participar de eventos, assistir a um bom filme e ouvir uma boa música. Essas são situações normais. Agora, se você não consegue entender as palavras e tem dificuldade de ouvir, consulte um médico e faça uma avaliação auditiva. Porque a CSA, Centro de Soluções Auditivas, mudou para melhor. Lançamentos de aparelhos e muitas surpresas. Avenida Constantino Neri, 957, Centro Manaus. Mais do que sonhar, é realizar. Inclinar-se a Deus para agradecer. Acreditar em você mesmo. Rir da vida que é bela. Amar ao próximo como a si mesmo. Não desanimar frente às dificuldades. Incorporar a amizade que é divina. Raio de Sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida. Mais do que tudo, é acreditar. Apoio TV Cultura. Um benefício que pouca gente conhece, mas que pode ajudar a aumentar o nível de escolaridade dos brasileiros. Desde 2009, as pessoas que não concluíram o ensino médio podem fazer a prova do Enem e requerer o diploma, sem precisar voltar para a sala de aula. Renato estudou apenas até o primeiro ano do ensino médio. A escolaridade incompleta dificultou a conquista de um emprego. Agora, com o resultado obtido no Enem de 2011, ele conseguiu regularizar os estudos e já possui o certificado do ensino médio. Graças a Deus, tínhamos ingressado no mercado, mercado de trabalho e a tendência é o crescer, né? Crescer profissionalmente e graças a Deus surgiu essa oportunidade e temos que aproveitar. Poucas pessoas conhecem o benefício. Dependendo da nota individual no Enem, as pessoas maiores de 18 anos que não têm o certificado do ensino médio podem solicitar o documento. Para isso, tem dois critérios. O primeiro critério é que tem que obter 400 pontos, no mínimo, em cada área de conhecimento avaliada pelo Enem. E também, no mínimo, 500 pontos na redação. E também, o segundo critério é que o candidato tem que ter, no mínimo, 18 anos até o dia 22 de outubro de 2011 para poder obter esse benefício de certificações. Ele, atendendo a esses dois critérios, ele pode se dirigir à Secretaria do Estado de Educação, munir dos seus documentos, CPF, RG, comprovante de residência, o número da sua inscrição no Enem e sua senha e se dirigir à sede da SEDUC para solicitar a sua certificação aqui no Japinho. Com quatro meses atendendo bairros periféricos de Manaus, o Serviço Móvel de Saúde da Mulher realizou mais de 14 mil exames, entre mamografias, ultrassonografias e prevenção de câncer de colo de útero. A carreta fica, em média, 20 dias em cada bairro. Aqui, podem ser feitos exames de ultrassom, mamografia e preventivo. Além de facilitar o acesso, contribui para diminuir o tempo de espera por esses serviços no Sistema Único de Saúde. Aos 39 anos, Carla Maria estava há dois meses tentando fazer a primeira mamografia. O preventivo já estava feito, só faltava mesmo a mamografia e a outra vaginal. A senhora já estava com o encaminhamento do médico já há dois meses, né? E hoje é que, rapidamente, a senhora já conseguiu marcar e já está realizando o seu exame. Com certeza, e eu agradeço muito à Prefeitura de Manaus por esse incentivo que eles estão fazendo para a gente, mulher. O serviço está disponível desde agosto de 2011. Em quatro meses, mais de 14.600 mulheres já foram atendidas. A maior demanda é pelos exames de ultrassonografia e mamografia. Segundo o Ministério da Saúde, a prevenção do câncer de mama deve começar aos 50 anos de idade. Orientação nem sempre seguida pela maioria das mulheres. Na carreta da mulher, dos 4.700 exames de mamografia já realizados, 41% são de mulheres que nunca tinham se submetido ao procedimento. Dona Inês, por exemplo, tem 81 anos e fez o exame pela primeira vez há menos de dois anos. Quando ele pediu a primeira vez, eu fiz. Aí não me pediram mais. Agora que a ginecologista pediu todos os exames. Só faltam dois exames para me fazer. São quatro unidades móveis que têm mamógrafos. Nós temos mais três unidades de saúde. Uma que fica lá na Compensa, que é a Policlínica de Jauma Batista. O Conte Teles, que fica aqui na Zona Leste. O Alfredo Campos, todos têm mamógrafo. Que a gente, ou que seja, a gente está ampliando a oferta para que essa mulher tenha o maior acesso. Durante toda esta semana, a carreta da mulher vai estar no Núcleo 3 da Cidade Nova, na Praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Para fazer os exames, é necessário encaminhamento médico. A seguir, lazer para o público infantil. Manaus tem opções gratuitas para ligar às férias da criançada. É só em estádio. Olá, galera. Vertical Rock, o programa mais rock da TV Manauara. Com muita informação para você, bandas ao vivo e matérias rodando pela noite de Manaus. Não é isso, Mr. Frank? É isso aí. E você que acompanha o Vertical Rock, ele vai ao ar toda quarta-feira, 10h30 da noite. E se você perder, não se preocupe, porque tem uma reprise especial todo sábado, 4h da tarde. Autoserviço.com O nosso objetivo é unir caminhos. Internet banda larga, telefonia VoIP e acompanhamento processual via internet. Trabalhamos para otimizar a sua infraestrutura. Autoserviço.com Soluções em tecnologia de informação. Rua Tapajós, 796. Fone 3321-7900. Nesse período de férias escolares, muitos pais não sabem o que fazer para divertir e entreter a criançada. Então, aí vai uma dica. Manaus tem lugares que proporcionam gratuitamente conhecimento e diversão. Veja na reportagem de Márcia Grana e Gato Júnior. No Palacete Provincial, tem pratos chineses do artista plástico Oscar Ramos. Pinturas que retratam o cotidiano indígena e obras de material reciclável. Kathleen Azevedo curte a sua opção. Ela foi ao Palacete visitar a exposição temporária Máquina do Tempo, que mostra equipamentos antigos. O que você mais gostou nessa visita ao Palacete Provincial? As câmeras. Porque elas mostram um pouco do passado. Mas para quem gosta de brincar ao ar livre, a cidade tem opções interessantes. O Parque dos Bilhares, no bairro da Chapada, fica aberto das 6 da manhã às 10 da noite. A área de lazer possui amplos gramados, ciclovias, escorregadores e balanços para a criançada gastar muita energia. Na recém-inaugurada cidade da criança, no bairro do Aleixo, são mais de 19 mil metros quadrados para a garotada de até 8 anos se divertir à vontade. E no mês das férias, o local oferece outras opções de lazer. Essa semana a gente deve estar inaugurando o nosso cinema, o nosso cineminha para as crianças, o nosso museu também do Curumim, possivelmente a tirolesa também, a parede de escalada que está sendo bastante aguardada, o nosso orquidário. Dona Guilhermina Barros é uma super avó. Ela garante que a diversão no local é para toda a família. Eu gostei muito, assim, do local, tranquilo, que eles possam aproveitar bem as férias deles, que estão todas de férias agora, né? Então, confesso que a senhora aproveita também. Aproveito também, estou passeando, né, conhecendo. Ainda para o mês de janeiro, estão previstos aqui na Cidade da Criança os cursos de técnica de massagem para bebês e oficinas de jiu-jitsu e capoeira para a garotada. A Cidade da Criança fica aberta ao público de terça a quinta, das oito da manhã às oito da noite. E de sexta a domingo e nos feriados, o horário se estende até às nove da noite. As escolas que desejam marcar colônias de férias devem ligar para o telefone 3611-3222. O Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, um bom fim de noite e a gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho